Olha, você imagina uma empresa que tem um produto que possibilita a construção de uma casa por dia? Lógico que nós estamos falando de força, com um produto que é um divisor de águas, mas a gente vai entender um pouquinho mais da empresa, com o Maurício e com o Felipe. Felipe, conte-nos com a força a ver o mercado brasileiro. Eu sei que vocês estão aqui no Brasil há mais de 10 anos, né? Exatamente. A força chegou aqui há mais de 10 anos. O mercado brasileiro da construção de habitações é muito, muito crescente, muito agressivo. A gente tem aqui uma empresa já fundada, há muitos anos, temos mais de 30 empregados. Um investimento muito importante para a gente, acreditamos no mercado e aqui ficamos, e aqui vamos continuar lutando muito com os concorrentes para fazer muita vivenda e apoiar o programa do governo da Minha Casa Minha Vida. Esse é um ponto importante. É uma empresa realmente que está apoiando o desenvolvimento do Brasil. Maurício, esses produtos que vocês disponibilizaram, na verdade, são formas que possibilitam, como eu disse, a construção de uma casa por dia? Sim, uma casa por dia. Além de, logo após a concretagem, a estrutura está praticamente pronta para receber um pequeno acabamento e entregar ao cliente final. A gente não só tem muita tecnologia no nosso produto, mas como também a prestação de serviço, o acompanhamento permanente com o nosso cliente é um grande diferencial da empresa. Olha, está aí. Para as construtoras, especialmente, que têm problemas com prazos, que é um grande problema que nós, consumidores, sabemos, está aí uma dica do Feiras e Negócios. Acesse e conheça, porque é realmente impressionante. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Obrigado. Isso aí, a gente continua com mais novidades aqui na Concrete Show 2014.